Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje nós estamos em Ribeirão Preto, na Agri Show 2023, vendo tudo que tem de novidades de caminhões e veículos para o agro. E a Mercedes-Benz trouxe bastante novidades, pensou muito no produtor e você vai conferir aqui nesse vídeo. Você que transporta o Brasil de verdade, é claro, já começa deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente tem vídeos sobre a vida em movimento todo dia útil. Vamos lá! A frente do Actros rodoviário você conhece muito bem, que é esse aqui. E a Mercedes-Benz, além de ouvir as estradas, ela está cada vez mais trazendo soluções. O que vocês prepararam para o agronegócio? É, a gente, quando trouxe o Actros para o Brasil, a gente já tinha uma preocupação muito grande de adaptá-lo para a condição brasileira. Isso funcionou, eu diria, em 95% das aplicações. Mas quando você entra em soluções muito agressivas, você ainda tem dificuldade com a parte frontal do caminhão. Ou seja, se a gente olhar aqui, a parte do para-choque, principalmente as aletas ali de baixo, elas acabam sendo muito expostas e muitas vezes acabam danificando durante a rodagem do veículo. O que a gente fez? Esse ano a gente está expandindo o portfólio do Arocs, que é o nosso caminhão fora de estrada. O Arocs e o Actros, eles têm um conceito muito modular. Então, qual foi a nossa ideia? Por que a gente não traz a parte frontal do Arocs e instala nesse caminhão rodoviário? Foi daí que surgiu essa solução, que é uma solução, na verdade, que foi desenvolvida no nosso centro de customização e faz essa adaptação e que encaixa perfeitamente bem para aquele produtor que coloca o caminhão realmente no meio da fazenda numa aplicação um pouco mais crítica. Ou seja, você mantém o DNA do caminhão como um caminhão rodoviário, mas com uma frontal preparada para uma condição mais agressiva. Mecanicamente é o mesmo caminhão, mas lá em São Bernardo o pessoal criou essa novidade aqui, que é o novo Actros com o pacote Robustez, que ele tem aqui essa grade que é o DNA do Arocs, do fora de estrada, e não tem nenhuma dificuldade de você trocar as partes, né? Não, essa é a grande vantagem, isso faz parte do conceito modular do caminhão, que permite que você troque muito fácil, e aí você tem um ângulo de entrada muito melhor, você tem o degrau móvel aqui, que é uma característica do Arocs, né? Ou seja, mesmo que você tenha uma colisão aqui, não vai danificar, ao contrário da versão original. Então isso dá muito mais robustez e principalmente uma preocupação muito grande, você precisa ter o caminhão rodando, né? Então isso permite com que o caminhão não vai parar. E se o dono do caminhão depois quiser fazer a revenda desse veículo e transformá-lo novamente num caminhão rodoviário, a Mercedes-Benz tem um kit para trazer ele e fazer o retrofit, para que ele volte a ser um Actros clássico. É isso, muita tecnologia, muita engenharia para a maior produtividade do agro e do transporte. Você curtiu aqui na TV Transporta Brasil. E olha só, não se esquece de seguir a gente aqui no arroba Transporta Brasil, nas nossas redes sociais e de ler nosso noticiário todos os dias aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!